Oi, seus lindos, tudo bem? Aqui é o Ozeira que tá falando. Rapaziada, você não foi membro ainda, mano? O que você tá fazendo aqui, você não foi membro ainda? Mano, corre lá, velho. Preços imperdíveis, você vai ter benefício, ó. Muito benefício desse tamanho e um preço desse tamanhinho, velho. Então corre lá, mano. Vai fazer parte dessa alcateia dos lobos, mas você tá perdendo tempo, velho. Agora, e seja amém, o link tá na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. E bom vídeo pra vocês. É nóis. Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Rapaziada, seja bem-vindo a mais uma live, rapaziada. Vocês são top. Vai chegando, deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza, rapaziada? Ih, sim, gueras, mano. Eu consegui arrumar o GTA aí, rapaziada. Que demais! Fala aí rapidão, rapaziada. Fala aqui na sala aqui, a sala tá privada só, mano. Não, Nick! Eu tô sem nada, acabei de começar aqui esse save aqui novo, mano. Eu tô no level 1 ainda, mano. Level 3. Vindo pro 4 ainda. Deixa eu ver se eu consigo gastar um carro bom aqui, mano, que eu tô sem carro nenhum, mano. Vou pegar esse carro branco aqui. Eu tô sem nada, velho. Tô sem nada pra fazer aqui, velho. Então se eu comecei agora, velho, não tenho carro nada, velho. Tô zerado, tô falido aqui nessa conta, mano. Eu cheguei no Lilith. Tem que passar o tutorial aqui, rapaziada. Calma aí, aguenta um pouquinho, hein, mano. Eu comecei, tava zoado mesmo. Vai ter que colocar o quê nesse carro aqui, mano? O que tem que colocar nesse carro aqui? Não sei. Burro! Aqui, ó. Preser... Aqui, aqui. Achei, achei. Remova pintura do seu veículo. Aaah, tá. Esse é o tal do mula. Fica aí, quem tem que tirar a pintura, rapaziada. Fora. Bonito! Aê, boa. Vai jogar Free Fire Vai jogar Free Fire, vai Vai jogar Roblox, vai jogar Roblox É mais fácil pra você jogar Olha o bug, olha o bug Eu parei aqui no meio dos matos aqui, rapaziada Se eu perder, já sabe, né? Como é que faz pra resetar, rapaziada? Como é que faz pra resetar? Ah, olha isso, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso, que cagada Caramba, menor Eu indo girando, menor Meu Deus, menor Que que é isso Ah Não deu agora? Não deu, não deu Ah, véi Não Não Ah, véi Tá zoeira, menor Ah, véi Sai fora Ah, véi Que azar Do nada Capota o carro, mano É o Messi Da explosões Olha lá O bagulho bate no nada Olha lá O negócio bate no nada Esses porra Esses porra Esses merda Esses mod Coelho da mod Olha lá Olha lá O carro vai bater no nada Olha lá No nada Tô indo de boa Tô indo de boa Meu carro não tá nem empinado O que é modificado é fogo, né, mano? Foda Ah, véi Tá de zoeira, mano Ah, véi Do nada Que merda, menor Não dá, menor Não dá Que te faz Oba, menor Que raiva, mano Rapazinho, troca aí Coloca outra pista aí, mano Por favor, velho Por favor Meu Deus, meu Cara, coloca uma pista normal Uma corrida de homem, mesmo Uma corrida de verdade, velho Pô, velho Pelo amor de Deus, mano Corrida inventada, velho Corrida inventada, meu Não, sai fora Corrida normal Tem que ser corrida de homem É, tá bom Ô, Gobrão Já comeu pôr em cima de uma pizza, velho Mas é gosto de catupiry, mano Tô obrigado a falar Porque esse programa aqui Tá uma porra Tô dirigindo aqui Aleatório, tá ligado? Não tem nada pra fazer, mano Os outros cedos Sabe de quê? Dos Matarrina Aqui da Vars Aqui do Jundiapeba Pô, Davi Pô E essa mochila de LGBT aí? O que que tá acontecendo? Sua vida Caramba, capaz de ser de viado Que eu tô agora, mano Realmente Ô, velho Você tá me zoando Eu sou paraplégico, velho Para de me zoar, velho Cês tão veram, hein, rapaziada Cobrão tá me zoando Só porque eu sou paraplégico Não consigo descer do carro É impressionante Caramba, mano O Fosso vai no melhor lugar Que eu amo, velho O lugar que eu amo, velho É sim Eu sou um monstro, velho Meu QI é 500 mil, velho Ainda bem 500 reais Olha ela arrebanhando o cu Meu Deus, menino Não acredito Porra, velho As crianças vão ficar batendo uma na live Que nojo Ô, vai cair, meu filho Vai cair Vai com calma Sai daí, meu irmão Não, não Olha o passado de jogador Do fãs Olha o passado de jogador Passado de jogador Sai, careca Olha lá Ah, velho A menina Ela tá vindo pra cá, menino Não vem pra cá não, velho Calma aí, calma aí Deixa eu tomar uma aqui É as puta falando pra mim Agora no jogo Amizade é duro Ah, velho É o jogo O maior vagabundo O jogo mostra logo de fundo Logo as puta Reganhando o cu ali no fundo Meu Deus, velho Meu Deus Calma aí Eu vou ficar bêbado Até cair no chão Que merda, hein Até cair no chão Não Ah, velho Vai, dá logo essa bagaça Vai Eu bebo deitado Vai logo Dá logo bebida Bebida foi feita pra beber Bebida, bebida foi feita pra beber Nossa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Você viu? Ah, velho Olha isso, menor Passado de jogador Deficiente na cal Deixa eu colocar a capacete de corno aqui Fazer de viado Parece o Goble dirigindo com visão turva Vamos pro inferno Vamos pro inferno É agora Vocês estão bogando no tendente do capeta Que lavamos nós É Vigol, Bri Rock e Gol, Bri Rock e Gol Mano Caramba, filhote Vai, o cara Mano, o pai é aqui, velho O pai é aqui, velho O pai é aqui É veloz furioso, né Consegue dirigir bem Até bêbado Caralho, cozão Pô, velho Tu quer minha ex? Então toma, então Tá seco, tá grosso Eu não acredito nisso Boa, Gucci Boa Tá, calma aí Deixa eu aceitar aqui Calma aí Não chegou nada aqui não, rapaziada Não chegou nada aqui não, mano Dois mil anos depois Caramba, menor Que que é isso aí, velho Não tem educação, não Seu corno Vagabundo Corno Vai, bebe na mão Bebe na mão Vagabundo 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 Vai, vagabundo Vai, vagabundo Vagabundo Vai, vagabundo Vai, vagabundo Esse filme do Veloz Furioso Pra atuar, mano Não assisti Veloz Furioso Atua, rapaziada Se liga nesse drift, ó Liga Ó, se liga Nossa, que bosta Ó, se liga, pai Ó, se liga nessa curva aqui agora Ó, eu girei muito, mano Uma perda de tempo Pra uma máscara de gosto aqui, mano Fazer o ataque de colombubre Era bom, rapaziada Onde fica aquelas bandanas do Ghost lá, mano Aqui no GTA Eu não sei onde fica Eu também Ah, velho Ah, velho Não tem aqui, velho A bandana do Ghost, mano Ah, não tem Liberado É verdade Ah, você apoia LGBT, pai? O Nodinho Meio adotado é foda Ué, eu vou pro melhor lugar que tem no GTA, mano Melhor lugar, velho Isso aqui Isso aqui é melhor que ganhar Ganhar platina, menor Não E lá vamos nós O Gude É seu filho do bando Acabou meu dinheiro pra beber, Gude Paga pra mim, Gude Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora E aí